E voltamos a falar de polícia aqui no Painel Paulista e nós estamos aqui na escola Rafael de Medina que durante o final de semana foi invadida por três adolescentes um de 9, outro de 14 e mais um de 15 anos de idade a história começa na tarde de sábado quando a polícia foi informada que teriam invadido a escola os policiais quando chegaram aqui entraram na escola e surpreenderam esses três adolescentes eles teriam danificado várias portas e separado três monitores para furtar eles foram encaminhados até o plantão policial onde foram ouvidos e foram liberados aos seus responsáveis a diretora da escola também esteve presente no plantão policial e teve os seus objetos aqui da escola devolvidos pela polícia porém este não foi o único caso envolvendo adolescente em boletim de ocorrência durante este final de semana na noite de sábado um adolescente de 12 anos de idade ele foi detido pela polícia acusado de furtar e pintar um carro no bairro Vale Verde a história começa quando a polícia estava em patrulhamento pelo bairro e próximo a UPA acabou avistando uma Fiat Strada as placas eram de um veículo furtado porém a cor estava alterada os policiais conseguiram entrar em contato com um parente do menino que disse que ele realmente disse ter furtado o veículo e iria pintar o veículo logo em seguida o menino foi localizado ele foi encaminhado até o plantão policial aqui de Araraquara onde contou a história ao delegado após isso foi feito um boletim de ocorrência de apreensão de objeto e ato infracional aquele cometido por menor de idade o menino foi liberado a um responsável o carro foi devolvido ao proprietário o